Este é o fim da Arnamo. A Arnamo está enterrada para todo o sempre. E do jeito como as coisas estão a acontecer dentro do partido do Arnamo, a Arnamo está a nos provar com A mais B que ela não está interessada em liderar Moçambique. Ela está preocupada apenas em garantir a sua segunda posição. Esta segunda posição aqui, eu vou te explicar. Eu julgava que fosse uma posição de risco, onde esta posição fosse disputada pelos demais partidos. Só que recentemente eu tive uma conversa que acabou me clarificando com relação a este meu pensamento. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar quantos elementos. Pelo menos três elementos que revelam que Arnamo está preocupada em apenas manter-se como líder da oposição. Liderar os demais partidos e não conseguir chegar à liderança. E uma das grandes coisas é a criação desse estatuto que paga salário ao presidente da Arnamo, da casa ao presidente da Arnamo, da regalias ao presidente da Arnamo e tantas outras coisinhas. Então, no vídeo de hoje eu vou te apresentar esses fatos com vista que você possa ficar claro e que de uma vez por todas exija ter um Arnamo que realmente valha a sua crença, valha o seu sangue, valha a sua visão. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. Este vídeo é patrocinado pela agência Unanga, a agência de publicidade que cuida da minha imagem neste momento, cuida da minha carreira. A minha estrutura audiovisual toda é cuidada pela Unanga. Vais querer algum spot de publicidade de excelentíssima qualidade? Entre em contato com a agência Unanga. Os números estão aqui na tela e na descrição. Desde os primórdios dos atos de democracia que em Moçambique nós temos visto e ouvido Arnamo a reclamar. Arnamo reclama que os seus votos são roubados pelos frelimistas para beneficiarem a esses tais frelimistas. Só que com o passar dos tempos, nós chegamos a concluir que, quer dizer, até antes da morte de Tlacama, nós acreditávamos nessa narrativa. Até porque nós víamos que, nós chegávamos a concluir que as coisas fossem fabricadas em laboratório e que os resultados não refletissem aos votos depositados pelo povo nas urnas. Irmão, se você gosta do meu trabalho, quer que eu evolua, apoia, neste momento eu estou a precisar do seu apoio financeiro com vista que eu continue com esta obra muito linda e benéfica para o meu povo, povo moçambicano. Ajuda com qualquer valor. Aqui embaixo na descrição e nesta tela aqui estão o meu Empeza e o Emola. Transfira qualquer valor que você puder. Com a morte de Tlacama, nós seguíamos achando isso até em 2023. Em 2003, houve as eleições autárquicas, onde conseguimos ver quem é quem, quem é quem e por que é que quem é quem. Venâncio Montani e António Moçanga reclamaram dizendo que tivessem ganho as eleições autárquicas em Maputo e Matola. Em tantos outros lugares, houve a mesma narrativa de que Renamo tivesse conseguido votos que garantissem vitória para essa mesma Renamo. O que nós vimos foram marchas que foram iniciadas, marchas que visavam repor a verdade eleitoral. Essa verdade eleitoral, meus irmãos, não foi reposta. Os juízes foram ameaçados, segundo como consta nas matérias. Isso porque os juízes não deviam alterar aqueles resultados de laboratório que houvessem sido anunciados. Nessa ordem, nós vimos um presidente, um líder da Renamo, inativo. Simplesmente ele se mexeu uma vez. Depois disso, ele foi se esconder. Quando se tentou entender as razões dele se ter escondido, se chegou a... A resposta que veio para o público foi a de que, depois daquele processo todo, ele ficou doente. Não fez mais nada porque ele andou mal de saúde. Isso lhe impossibilitou de pensar. Isso lhe impossibilitou de indicar algum... De delegar alguém para que pudesse lhe representar. Ou qualquer outra coisinha para que pudesse lutar com vista a que se repusesse a verdade eleitoral. Eu comecei a acender as minhas cenas e eu disse, esses gajos, eu sempre venho dizendo que eles não estão preocupados em liderar, em governar Moçambique. Eles estão preocupados em apenas se manter como líderes da oposição. Ou seja, em se manterem na linha de oposição apenas. Eu trago aqui três pontos fundamentais que eu acredito que eles sejam determinantes para esta minha desconfiança aqui. O primeiro ponto é que a Renamo está feliz em ser oposição. Sendo oposição, eles provavelmente consigam grandes negócios. Moçambique tem riquezas. E é muito bem provável que, para além desta coisa que nós vemos aqui como povo, existam acordos de negócios ou em negócios lá por detrás. Que esses negócios estejam a ser tratados. E que para que eles aconteçam, esses negócios são negócios que provavelmente sejam que deem mais dinheiro. E que para que eles existam, é preciso que haja esta subserviência pela parte desta Renamo. E é necessário que isto aconteça. Começa a fazer sentido o combate a pessoas que queiram alterar o ecossistema político da Renamo. Entendes, né? Por quê? Porque é bem provável que existam esses negócios. E que, com a extensão de quem queira alterar as coisas dentro do partido, esses negócios que existem possam morrer por causa da existência desse mesmo cidadão. A segunda coisa aqui é que eu acho a liderança da Renamo uma liderança burra. Esta liderança é importante para o jogo político, que ela se mantenha do jeito que ela está. Uma liderança que fica míope às situações, fica alheia àquilo que acontece com os internos e os externos do próprio partido Renamo. Estas coisas aqui acontecem todos os dias. Nós assistimos atos de perseguição, reclamações e tantas coisas. Isso por quê? Porque a gestão da Renamo é uma gestão que não é inteligente. Ou pelo menos finge não ser inteligente. Logo, é importante que se mantenha esse status de liderança não inteligente para que se consigam manter esses acordos em dia. O terceiro e o último ponto é a implantação da máfia dentro do partido Renamo. Você assistiu ao detalhe, eu quero muito acreditar, se é que acompanha os meus vídeos, aquilo que aconteceu no último congresso. O último congresso só aconteceu daquela forma graças à máfia. O Zuf Momadi, ele conseguiu mandar dedo do meio, mandar passear o tribunal e a polícia e depois solicitar a proteção policial para o Estado, ou seja, para o governo. Então, usaram-se os recursos do Estado para poderem proteger um ato ilegal. Quer dizer, o Estado que devia ser protegido pela legalidade foi violentado e depois usaram os recursos do Estado para poderem manter essa ilegalidade em funcionamento. Com tanta gente inteligente dentro do partido Renamo, eu não esperava que se fosse eleger o Zuf Momadi nos termos em que ele foi eleito. Ele foi eleito com 57,3% de aceitação dentro do partido. E eu me pergunto, qual é a vantagem disso? Enquanto acontecia o congresso lá do outro lado, se festejava em casa do Zuf Momadi, que é, vencemos, vencemos, vencemos. Então, estas são as cenas que eu entendo que indiquem que o Zuf Momadi, ou seja, a Renamo, não esteja busy em chegar à liderança. Eu não sei se você havia pensado por aí, mas se é que não havia, comece a pensar a partir de agora ou considere outras hipóteses. Coloca aqui nos comentários o que você acha, se eu estou certo ou estou errado. Mas a verdade é que esta posição aqui, acredito eu que a Freelium vai para todo o sempre garantir que a Renamo consiga ela. Que tal? Você gostou deste vídeo? Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e manda esta novidade para todos os seus contatos. Este vídeo foi patrocinado pela agência de publicidade Unanga, que é a agência que está a cuidar da minha carreira neste momento, razão pela qual eu pareço muito profissional, postando todos os dias vídeos de qualidade que você assiste e gosta. Se tiver algum projeto audiovisual por realizar, alguma conferência por fazer cobertura, entre em contato com a agência Unanga. Números na tela e aqui na descrição. Por agora é tudo, a malta se vê no próximo vídeo. Eu fui.